Nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês algumas dicas que você pode fazer quando o seu Peugeot 206 não liga. Então acompanhe o vídeo até o final que você vai descobrir muitas dicas extra. Bem amigos, amantes de Peugeot, estou aqui com o meu Peugeot 206 que não quer ligar, tá pessoal? Quero dar algumas instruções, algumas dicas aqui para você que pode estar passando por isso resolver aí facilmente. Então pessoal, vou te falar aqui, resumir o que eu já fiz aqui, tá? É, inicialmente eu achava que era, cadê aqui? Nome? Eu achava que era a BSM, tá? A minha é uma B2, serve tanto para o Citroën quanto para o Peugeot, tá? Achei que era a BSM. O que eu fiz? Eu abri ela aqui atrás, testei todas as trilhas, estava tudo de boa, tá? Nada de errado aqui. Os fusíveis, para quem tem dúvida, é responsável pela bomba, tá? Eletrobomba. Bomba de combustível. Esse aqui é o 2, de número 2. Deixa eu levar aqui no claro para vocês verem. Olha aqui, ó. Fusível de número 2 aí, ó. Esse cara aí é responsável pela eletrobomba, tá? Não é só a eletrobomba, tá pessoal? Os bicos injetores também, tá? Ele é que ativa todo o módulo ali. Então, o que acontece? Meu carro não pega e a bomba injetora, foi uma das coisas que eu percebi que ela não estava injetando. Sabe quando você vira a chave e ela tem que dar aquela primeira injetada por 5 segundos e para? Então, isso não estava acontecendo, tá? Porém, o que eu fiz? Eu peguei uma bateria de aeromodelismo. Eu já mostrei isso aqui no canal. E eu vou mostrar aqui essa imagem aqui para vocês verem. Eu coloquei e liguei direto lá na bomba. A bomba funcionando, né? Diretamente. Bati a partida e o carro funcionou normal. Então, eu sei que a BSE não tem nada a ver mais com isso. Qual é a suspeita então, pessoal? Chicote, pessoal. Chicote o fio que leva até lá... Que sai daqui, ó. Ele sai daqui do pino 3 aqui, tá? Desse pino aqui. E vai até lá na bomba lá. Só que tem que ver esse caminho aqui por onde passa. Eu vou dar uma olhada aqui certinho. E vou tentar trocar ou emendar o fio. Assim que eu achar o defeito, vou mostrar para vocês. Ah, também, pessoal. Bateria fraca, tá? Cuidado com bateria fraca que o carro também não pega um monte de coisa. O painel fica loucão. Dá a partida e não pega. Também esteja ciente sobre a bateria. Se ela está bem carregada, tudo em primeiro lugar. Combustível e bateria. Depois você parte para essas outras áreas. Ó. Puxar essa borracha aqui, ó. Para tirar o carpete aqui, tá, pessoal? Ó, tá aqui, ó. Tem alguns chicotes aí. Aí eu tenho que ver qual desses daí é relacionado à bomba. E eu vou procurar ele aqui, ó. E assim que eu achar, eu volto aí. Eu tenho minha suspeita que seja esse. Eu tenho minha suspeita que seja esse, tá? Mas não tenho certeza absoluta. Preciso fazer alguns testes. Então, pessoal. Conclusão aqui que eu cheguei, né? Esses fios aqui são os que vão para a bomba, tá? Esse aqui é o positivo que vai na bomba. E esse aqui é o que vai direto lá para a bomba, tá? Esse aqui é o que manda o positivo para ir. E ele é rompido aqui. Por quê, pessoal? Porque aqui tem esse fio aqui, ó. Que vai um aqui e outro aqui. Tá? Que deveria fechar um relé aqui dentro do alarme. Né? Para fechar um curto. E o que está acontecendo? Eu coloquei aqui o multímetro aqui nessas duas ponteiras aqui. Que vem lá do alarme, tá? Ele sai daqui, ó. Esses dois pretos aqui, ó. Se o teu for esse alarme Positron. Tá? Sai esses dois fios pretos. Que é o que chaveia, no caso, para acionar a bomba, né? E também para cortar a bomba também, caso o alarme esteja ativado. E aí eu vendo aqui, cheguei na conclusão que o quê? Esses fios não estavam fechando o curto um no outro. Então a bomba ficava sempre aberta. Então o que eu vou fazer? Eu vou emendar aqui direto, tá? Eu já fiz alguns testes aqui. O carro ligou de boa. E vou estar eliminando essa parte aí do alarme por enquanto. E depois eu vou dar uma olhada nessa caixinha. Então fica a dica aí, pessoal. Se você está com o seu Peugeot e não está pegando. Dá uma olhada aí se de repente não é alguma coisa envolvida com o alarme, tá? Assim para ficar mais fácil aqui. Deixa eu mapear aqui para vocês. É o seguinte, ó. O fiozinho sobe aqui, tá? Vai ali dentro, ó. Ó, ele vai ali dentro. Aí ele vem aqui e passa aqui, ó. Esse aqui é ele, ó. Ó, tá vendo? Esses dois aqui é ele. Aí eles descem e vêm direto aqui, ó. Para o alarme, ó. Esses dois primeiros aqui, ó. Tanto faz. Se eu fizer um curto aqui, ele funciona. Porém aí eu elimino o que é que está acontecendo aqui dentro. Provavelmente deve ter um relé aqui que deve estar estragado. Eu vou abrir essa caixinha depois. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Mas no momento que eu preciso andar, pessoal, é isso aqui que eu preciso fazer, ó. Eu achei aqui o chicote, né? Eu vim acompanhando. Ele saiu do banco ali, traseiro ali, né? Aí ele passa por aqui e vem. E vem aqui, vem aqui. Passa aqui na beirada. Para tirar aqui, pessoal, é só você puxar assim, ó. Ó, puxa a travinha para trás. Aí empurra para frente, ó. Ó, puxa para trás e empurra para frente. É esse fio aqui, ó. Esse mais fino. Esses outros mais grossos aqui é de outras coisas. Dos farol lá, das outras coisas lá para trás. Então eu vim acompanhando o fio aqui. E cheguei nessa conclusão. Vou emendar aqui. Eu vou bater a partida. E você vai ver que vão pegar, ó. Pode ver que agora o jeito que está ali é óbvio que não vai pegar, né? Porque a bomba está em aberto, né? Então, ó. Ó. Não pega, né? Eu vou só emendar um fio no outro aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. Só encostei um no outro. Está um negócio bem vagabundo mesmo ali. Que eu vou pôr um pedaço de fio aqui depois, ó. Para fazer uma emendinha legal. Tá, mas só encostei um no outro. Vou bater a partida e vai pegar, ó. Olha lá, a bomba já acionou. Aí pegou. Ó. Então está aí, ó. Não era a BSM, tá? Que eu achei que fosse. Montei ela tudo de volta. Inicialmente eu achei que era a BSM, tá? E não é. Ó. Se eu tirar o fio aqui, ó. E o carro vai afogar, ó. Ó. Agora ele afoga. Só acabar o combustível. Da linha. Olha lá, ó. Pronto. Morreu o carro. Eu vou agora passar a fita isolante. Montar tudo esse maranhar aqui. E quando vocês quiserem saber onde é que fica o fio da bomba, é aqui. Eu já mostrei outros procedimentos que você pode fazer. Caso a sua bomba não esteja funcionando. Para você saber se é a BSM. O que vocês fazem, pessoal? Pega aqui, ó. Pega um fio desse. Pega o outro que é o mais grossinho aqui, ó. Que no caso é esse daqui, ó. Tem dois fininhos aqui. Que é o que manda o sinal do combustível. Tá? Esse daqui mais grossinho. É o negativo lá. Então, eu posso pôr uma tensãozinha aqui. Tá? Com uma fonte de computador. Ou se você tiver algum outro tipo de equipamento aí. Algum tipo de fonte de 12 volts. Né? Você injeta aqui. Lembrando que esse aqui é o positivo. A bomba injetora girou lá, pessoal. A sua BSM ali, que é a central aqui, ó. Pode tirar lá fora, tá? Porque se for ela, ela não aciona só a... 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 Isso aqui. No caso é aqui, ó. É a de número 2. Pode abrir esse fusível aqui. É esse terceiro fio aqui, ó. Esse vermelhinho. Tá? Mas ela não ativa só isso. Se fosse ela, o carro não pegaria. Por quê? Ela aciona também esses bico injetores aqui, ó. Então, os bico injetores... Eu funcionando lá dentro, lá. É... Dando tensão pra bomba injetora. Os bico injetor aqui funcionam. Então, ele faz as funções dele. O carro tá pegando. Então, não tem mais nada a ver com isso aqui. Se fosse isso daqui, as outras coisas também não pegariam, tá? Não ia ser só a bomba injetora, a bomba de combustível ali. Seriam outras coisas também. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se essa dica te ajudou, manda pro amigo seu aí. Tá? E pro grupo aí, viu? O grupo aí do Peugeot aí, tá? Compartilha aí. Sempre tô postando aí tutorial. Quando o carro quer pegar. Pra tentar facilitar. Já arrumei o ar desse carro aqui. Várias vezes aqui, ó. Pra ar de dentro. Ó. Aqui, ó. Do painel. Tá? Já consertei esse ar aqui. Se vocês quiserem ver. Vai tá o vídeo aí nas telas finais. Ou dá uma olhada aqui, ó. Na nossa playlist aqui, tá? Essa playlist aí tem um monte aí de conserto que eu já fiz nesse carro aqui. Então, beleza. Fica com Deus. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.